Dê meia volta e retorne Fala galera que vocês estão no canal com mais um Porção Ryzen Ah, estamos aqui ó Vamos fazer mais um rarizinho 400 metros, curva à esquerda Vocês estão vendo que eu já troquei O spoiler do... Curva à esquerda Botei o spoiler original dele Acho que é esse que é o Esse carro aqui Eu acho que ele fica no mínimo O que é que eles fizeram e pode Só que ele vai estar no fundo E aí Nossa Carro 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 400 metros Curva à a direita Carro 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 Parou Carro Tô colocando uma ponta aqui Ainda perdi Não esqueci Agora tem um pedaço aqui Depois eu vou dar uma olhada Eu acho que dá pra configurar Dá pra dar uma... Que sábado na... Que está rolando Ficou Ficou Vamos ver Não Tá mexendo mesmo Eu não... 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 não colocou de volta Meu Deus Coração está desmagado Sá de carro E aí É E aí 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 Eu mexi Eu vou dizer mexi Não, deu um ajuste Esse carro aqui Nada demais Mexi mais Foi na tarde Tanto é que eu não mexi no tempo Tentei ajustar ele aqui pra coas Ficou assim mesmo um pouco mais pra... Eu acho que acabou... Não vou dizer que eu tava meio esquecendo Acabou porque eu vou continuar Ficou pra trás o... Ficou assim Nossa, que risco Na hora que eu dei a... A hora que eu preciso de rever o acerto A ver dentro do carro Exatamente pra manter a frente Porque eu só queria ir metendo na traseira Ficou assim 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 Vamos fazer o nosso bolso, vamos tentar ficar assim. Esse carro aqui é básico. E aí Ah lá Tá ótimo O S1 mais esse S1 aqui é a categoria dele de S1 Tá bom, tá ótimo Que pilotagem, uau Ah, você está na segunda rodada de séries de corridas na Terra, sem dúvida nenhuma Não importa se você já passou por essa rota, os fãs vão continuar voltando para ver mais Você será notado e vai ajudar na classificação para a próxima rodada Todo mundo sai ganhando Super giro Olá, Ronaldo Se você gostou do sorteio do Horizon, espere até você ver um super sorteio do Horizon O mesmo princípio, mas você recebe três prêmios em vez de um Além de uma chance maior de ganhar algo muito especial Não, Chapéu Coco Extravagante, Mazda RX 797 E aí, isso aí, isso aí é show, cara Vou de cima era menor ainda E shorts tropical com barra dobrada Tipo, roupa não... é legalzinha, até para a gente quiser mudar de estilo Olá, Ronaldo Seja bem-vindo à temporada de outono do Horizon Minha equipe está me ajudando a encontrar o novato mais influente para competir na próxima exibição Quer que seja você, me convença A Becky me disse que você está na segunda rodada da série de corridas de estrada E o Joel diz que tem um cara chamado... Mike Steele querendo falar com você sobre dublê Falando nisso, o Jay está procurando nosso próximo herói das proezas E o Alex disse que está tudo pronto para começar a segunda rodada das corridas na terra Mas ele está querendo muito continuar a série de cross country Bem, o que está esperando? Nossa, cara, tem corrida pra caramba agora no mapa Quero ver isso aqui, placa de influência Olá, Ronaldo Só para te avisar, a concessionária já está aberta Venha dar uma olhada Ou, se você preferir, posso mandar o catálogo para a sua casa Você ganhou um ponto de habilidade Tá pedindo pra pecer essa microfone, mas agora o negócio começa Ó, agora liberou quase tudo aqui Com o Horizon Nós temos três super sorteios e um sorteio aqui Vamos fazer sorteios aqui primeiro Nossa, isso aqui é pra ganhar um... ZR1-C1970 Isso aí... Aí é o bicho, cara Vamos aqui, super sorteio Música Música Aqui são aqueles que a gente ganhou junto com... Para jogar os outros... Jogos do Forza, né 150 mil Show de músculos Que é o Emotion E uma jaqueta Beleza Vamos gerar de novo 250 pontos Uma Buzina Kraken E um VW Class Bug Quer dizer, um... O Baja, né? Que é o... Que é tipo um off-road, né? Uuuuh! 670 mil! Tô saia, canel parna! Aí zoou, né? Centro de mensagens Roupas recebidas Tá Iniciar Mixer Aí, legal Carros Maestria do carro 1 Tem seu conjunto próprio Oferecendo benefícios E bônus exclusivos Mas pontos de habilidade Podem ser gastos Em qualquer carro Que você possua Pô, legal, cara Quer dizer, ponto de habilidade Não precisa só pra... Tem pra esse carro aqui E pros outros carros Pô, legal, cara Vamos lá Marca de preço Paco de carros Tá Aqui são 21 carros Mas aqui são 10 carros Isso aqui é o quê? Conteúdo já foi comprado Ah, tá Entendi Entendi Entre aspas, né? Porque isso aqui é o que vem Por equipe Vida Horizon Pô, maneiro, cara Vamos voltar aqui pro mapa mundi Vamos voltar pra placa de... E aí OK Techão Vamos lá, vamos lá. Você chegou ao destino. Ei, você tá legal? Não, tranquilo. É pra bater mesmo nessas coisas. Era um quadro de bônus. A equipe da Kira ocultou ele por todo lado. Esse aí é bom pra aumentar a sua influência. Vamos ver aqui agora. Vamos pra esse daqui. Agora sim. Agora eu tô vendo aqui. Toast Volt. Não são pessoas. Não é Drive Atar. Você tá vendo aqui? Agora sim. Nos outros você tinha um online e um offline. Então agora a gente tem. Os Drive Atar. Não é o Drive Atar. A gente tem um piloto mesmo aqui. Aí eu tô numa sessão online com alguém. Quando for seguro, dê minha volta e retorne. Eu tô numa sessão online aqui com outras pessoas aqui. A gente pode correr junto. Não, pode fazer uma disputa, fazer uma disputa, fazer escorridas juntas, né? Mas o mais interessante é exatamente isso aqui. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Nossa, você chegou ao destino. Pode fazer só no cooperado. Beleza. Olha quem está aqui. Pronto pra outra emoção de verdade? Tenho certeza que está. Certo, fechamos algumas estradas da costa. Você vai ter que pegar seu carro lá. Não posso te dar ainda o veículo da cena de ação. Você vai entender quando vir. Tá, então eu tenho que ir até... Vai lá conhecer a unidade de dublês em South Morse. E não faça eles ficarem esperando muito, hein? Eles não gostam disso. Já chovou, vindo pra variar. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Nossa, pegavam um pouco esses morinhos aí, viu? Se esse morinho não fosse assim... Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Nossa, que legal. Agora que eu venho, eu tenho 6 minutos pra chegar lá. A rotatória, pegue a terceira saída. A rotatória, pegue a terceira saída. Então, é isso aqui, ó. O arco é taninho. Agora, eu não vi que até agora, a gente não tem dragatá, a gente não tem dragatá aqui na 50 aqui com a nossa sessão. A gente tá numa sessão online, com outros pilotos, mas sem dragatá. Aqui estamos. Vou dar os detalhes finais antes de você ir. Vamos ver. Nenhum jato ou salto desta vez. Só uma linda pilotagem em alta velocidade pela costa. Acho que é tudo o mesmo filme. Não sei direito, nem li o roteiro. Você vai pilotar... Isso. Eu posso dizer, às vezes o trabalho tem seus benefícios. Aqui vamos nós. Tena 29. Fim da pilotagem. Ação! Esse é um carro de corrida com 90 anos de idade. Não vai ser moleza pilotá-lo. Só não bata em nada, hein? Agora não bate em nada, a gente mete a fuça do carro na frente. Nossa, vai de novo? Vamos, pera, vamos voltar. Chegando agora na estrada costeira. Lembre-se, estamos querendo elegância, suavidade e velocidade. Então vise fundo. Vamos, pera, vamos. Pegue em frente até o parol. Então, velocidade de reta. Aí vamos nós. Isso foi lindo. A tomada, eu quero dizer. O carro, o cenário e todo esse efeito. A sua pilotagem até que foi decente também. O carro, o cenário e todo o cenário e todo esse efeito. A gente paga o restaura do caos. A gente paga o máximo que a gente podia fazer, né? Ainda ganhamos os níveis no Euskane! Isso aí! Já passamos! Evento de exibição desbloqueado! Caraca! O negócio vai ser feio! Claro, hein? Ótima notícia! Encontrei um piloto para o nosso primeiro evento de exibição! Um novato, é verdade! Sem garantias, mas muito habilidoso com muito potencial! Acho que ele vai fazer uma corrida inesquecível! Então, você tá ocupado agora? Tá doido, cara! Aliás, vamos pra lá, então! O que é isso aqui? 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 Botei só! Vamos embora! É porque o princípio é pra ser... É pra ser... É... Totalmente online! Sem... Sem gravatar, né? Curva à esquerda! Sem gravatar, né? Curva à esquerda! Mas eu vou fazer lá o próximo vídeo! Certo? O projeto de exibição! Se vocês gostaram, dê seu like! Se inscreva no canal! Até a próxima! Mais vídeo! Valeu! Tchau!